e voltamos a apresentar o programa Gênesis e você com Adriana Ribeiro Olá Cacimba de Dentro, boa noite pra você que tá ligadinho conosco, seja muito bem-vindo ao nosso programa, esse programa que é feito com todo carinho pra você, avisa pra toda família que a gente tá em novo horário, agora é às sete e trinta da noite, tá? Às sete e trinta da noite conosco, com muita informação, com tudo que acontece em Cacimba de Dentro e também nas cidades, circos, vizinhas. A você que tá chegando agora, já compartilha, curta bastante, comenta muito, tá gente? Comenta, comenta bastante aí a nossa live, curta, compartilha e segue também a TV no Instagram e também meu perfil, arroba Adriana Ribeiro, apresentadora. Gente, boa, hoje é quarta, né? Hoje é quarta, amanhã é quinta, boa quarta-feira pra você, hoje é vinte e um do mês de outubro, tá faltando aí menos, né? De vinte e cinco dias para as eleições, né, Elia? Quantos dias faltam? Com certeza. Essa semana, deixa eu ver, essa semana é dos vinte, né? Pra semana dos trinta, então falta aí três semanas para as eleições? Sim, né? Sim. É, por aí. Falta mais ou menos três semanas, então vinte e alguma coisa, para as eleições, para essa data tão esperada por tantos eleitores, né? Uns vinte e seis dias mais ou menos, vinte e seis dias? É. Hum, tá se aproximando, tá se aproximando. E você em casa, já escolheu, já sabe qual é o certo, já sabe o que que você vai decidir para a sua cidade? É necessário se pensar, gente, pra que você não escolha pessoas erradas e depois você pague o pato, né? Como se diz, por isso. Ontem a gente falava aqui no nosso programa sobre eleições, sobre a corrupção e hoje também a gente vai voltar a falar. Olha, a gente começa falando que os municípios estão se recusando a testar a população contra a Covid-19. Como assim, Elias? A população, os, não, não tô acreditando que eu tô lendo isso. Os municípios, eles estão se recusando de realizar testagem nas pessoas que neste momento é de extrema importância, é isso mesmo?